Agora vamos colher aqui um maço de manjericão. O manjericão, se você pegar um talinho desse aqui e enfiar na terra, ele dá raiz. Estão espantadinho aqui. Vendo? Esse aqui é um maço. Tamo junto, pessoal, para mais um vídeo aqui no nosso canal. E esse aí é o seu Ailton, agricultor aqui em Mogi das Cruzes, mas ele veio lá do Paraná. Quando a gente veio do Paraná, veio eu e o Valdeci, que é o pai do Juliano, para cá para olhar umas terras. E tinha uma família de japonês que é muito grande, que faz parte da família da gente, que era plantador aqui também. E já vinha chamando nós para vir para cá há muitos anos. Então a gente veio aqui conhecer, junto com o japonês, e chamava Jorge. Foi na época que entrou o Collor. Então, com aquele problema lá, que o governo embargou tudo, as contas de todo mundo, o Jorge vendeu um corceldo aí naquela época, para investir aqui e comprar as terras. Entendeu? E nisso, de chegar lá para pegar o dinheiro, para negociar as terras aqui com o homem e voltar para nós vir, para cá. Chegou lá, não conseguiu tirar o dinheiro mais. Ui, é... E aí, meu pai todo entusiasmado, pensando que, ah, vou mandar o Valdeci e o Ailton para São Paulo, que nós também vamos mudar para lá, que lá tem chance de mudar de vida. Tanto que nós estávamos muito animados mesmo. Quando eu fui lá para ligar para o Jorge, o Jorge falou que já tinha desistido das terras, porque não conseguiu dinheiro. Aí, meu pai, né, falou assim, aí você viu lá, você gostou? Eu falei assim, gostei, pai. E fiquei triste de não poder ir, né? Aí, aí ele falou assim, então vem cá, vamos ligar para o Jorge. Aí, aí meu pai pegou, né, tinha, como os aposentados, né, conseguia tirar um dinheirinho, né? Não tirava tudo, mas sempre tinha, conseguia tirar. Aí, ele conseguiu naquela época, sem conta, que foi o valor dessas terras aqui, ó. Oi, dívida. O valor dessas terras. Aí, nós negocieiamos direto com o dono e estamos aqui. Até hoje. Nós vinha para ser banheiro, acabamos vindo para ser patrão. Tá certo, Ayrton. Tá vendo? Graças a Deus. É. Aqui, graças a Deus, nós criamos nossa família toda. E não estamos ricos, porque hoje em dia para ficar rico não é fácil. Mas, pelo menos, a família está toda criada, os filhos já estão estudados, entendeu? E assim vamos levar na vida. Isso aí, senhor. Agora, vamos colher aqui um maço de manjericão. Agora, o manjericão, ele tem bastante folha, está verdinho, mas tem uma época do ano que ele dá muita flor. Ah, é? Dá muita flor. Inclusive, ali na frente tem um pedaço com flor, eu vou mostrar para você. Então, deixa eu cortar aqui. Aqui, a gente corta e depois ele brota de novo. Ah, o manjericão, ele rebrota então. Rebrota. E durante quanto tempo o senhor colhe o manjericão? Olha, tem uma época que ele dá uma fracassadinha, mas se não falta adubo, ele dá para uns seis meses ou mais. E é cheiroso, hein? É cheiroso. Tem um cheiro bom. Ele dá para uns seis meses ou mais o manjericão. Pode ver aqui. O senhor corta perto do pé, né? Perto do... É, não corta muito embaixo não, para não judiar muito do broto. O pé você pode ver. Ah, tá. Ah, estou vendo ali. Está vendo? Esse aqui é o pé dele. Esse é o pé. Aí o senhor corta mais ou menos no meio, né, senhor? Mais ou menos no meio aqui. Não muito. Deixa eu ver o fardinho aí. É. Corta um teco para a gente. Aqui. Dá uma olhada. Pegou. Cortou na faca. Aqui já está quase dando um maço. É. E aí o manjericão o senhor vende por maço também? É, por maço. Quanto está o maço do manjericão? Ó, tem gente que às vezes vende a mais, né? Mas eu vendo a seis reais. Seis reais o maço? Seis reais o maço. E é uma planta fácil de cuidar, né, pelo jeito? É, o manjericão, se você pegar um talinho desse aqui, enfiar na terra, ele dá raiz. Ah, deixa eu ver. Um talinho em cima. Um talinho assim. Se ficar um desse, ele dá raiz. Ele dá raiz, dá uma muda. Olha. Para você ver aqui, um pezinho desse, é um desse aqui, ó. Dá uminhado, você vê. Ah. Ó. Ah, tá. Você vê tudo isso aqui, ó. Tudo isso que você está vendo aqui é um pé. É um pé. É um pé. É tirado de uma mudinha assim, ó. De uma mudinha dessa. Poxa vida. E vende bastante manjericão? Quando está em falta, vende muito. Vende muito. Quando está em falta, vende muito. Mas no momento, no momento, nessa época do ano, todo mundo tem. Todo mundo tem. É época boa para o manjericão agora. É. Vem aqui um pouquinho. Vou te mostrar ele com flor. Aqui é esse canteiro todinho de manjericão, né? Aqui o senhor cortou faz pouco tempo. Olha para você ver como ele está aqui, ó. É, está cheio. Ah, estou vendo a flor aqui. Está vendo a flor, né? E tem gente que vende assim com a flor também, né? Porque ele é cheiroso. Quer ver, ó? É bem cheiroso o manjericão. Está vendo? Olha para você ver isso aqui, ó. Tudo isso está vendo que é um pé de manjericão só. É, estou vendo ali. Bem a raiz dele é grossa aqui embaixo. Está vendo? Estou vendo. Tudo isso é um pé. Vou tirar essa mão um pouquinho para pôr lá. Aham. Você pode ver que é muito cheiroso, né? Cheiroso? É bem cheiroso. Nossa, uma delícia. Onde é isso? O capim santo é muito cheiroso. Acho que esse aqui com o que já tem lá, já dá sossegado para fazer o maço. Dá o maço. É. Aqui, o que eu estou amarrando, ó. Esse é o maço de manjericão. Manjericão. É um maço aqui com a embeira bem amarradinho. Aham. E... Apertado. Estou espantadinho aqui, ó. Ó. Vendo? Esse aqui é o maço. Esse é o maço de manjericão. É um maço. Que vale seis reais. Seis reais. Maço caprichado. 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 E aqui o senhor falou que o cultivo dele é bem facinho. É fácil porque é uma planta que você planta na beira de uma valeta, onde não dá nem se você está encostando com o teu bato, as coisas. Beleza? Aham. Ele dá. Ele dá. Pode soltar ele ali que ele não aduba, não faz nada. Que nem aqui, você pode ver. Aqui é uma valeta, ó. É a valeta, é. Então, eu plantando aqui, ó. É até bom que a tua bata não encosta muito. Não corre o risco de cair, né? E fica uma roça bonita, né? Fica. Fica até bonita. É. Tá certo, senhor Ito. Valeu. Valeu. Agora vamos lá lavar o abaninho. Agora é hora do convite. Ajude o Agronos a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se possível, compartilha. Siga nossas redes sociais, arroba o Agronos. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter.